Dessa decisão interlocutória, o cidadão entrou com um agravo. Pode ser de instrumento, ou pode ser retítulo. Esse agravo vai para o Tribunal de Justiça, o TJE. Então, o TJE tem uma câmara formada também pelos desembargadores. Está aqui uma com saia, que é uma desembargadora. Aqui eu vou botar o MP. Os promotores geralmente quando entram no MP eles engordam. Então eu vou botar um bem gordinho aqui. Pronto. Aí, desses aqui, um será o relator. O relator pode, desde logo, indeferir o agravo. Por quê? Porque o agravo aqui, perante o juiz, a qual... Ele já sofreu o juízo de prelibação. Juízo de prelibação, de admissibilidade. E quando chegar aqui no relator, que é o adquem, ele também vai sofrer esse juízo. Ele pode, nas hipóteses de não estar com as peças, o instrumento com as peças obrigatórias, ou não for o caso intempestivo, ou não preencher qualquer dos requisitos legais. Ele pode indeferir? Pode. Tranquilo. Mas como também, ele pode dar efeito suspensivo ao agravo. Então, é uma regra geral de indeferimento do recurso. Ela ocorre quando o recurso for inadmissível. E aí, inadmissível, nós já vimos que o recurso pode ser inadequado, mas pode ser admissível. Quando? Ele poderia entrar com a apelação, no lugar do agravo, mas com as peças dos instrumentos necessárias, e dentro do prazo do agravo, 10 dias. E se ele entrasse no prazo da apelação 15 dias, já sabe que ele está intempestivo. Não é? Muito bem. Agora, fundibilidade, aplica-se, mas é possível que o recurso não seja admissível. E aí, ele vai indeferir. Também não vier instruído com as peças necessárias. Você falou lá. Ah, professor, tudo bem, ele recebe pela fundibilidade, mas se a apelação não vier com o instrumento, com as peças necessárias, não vai ser recebido. O que mais? For ele, improcedente. E aí, o relator observa que aquela decisão interlocutória está de acordo com uma súmula vinculante, por exemplo. O cara está agravando contra a súmula, ele não pode, meu amigo. Então, eu vou julgar improcedente. O recurso estiver prejudicado ou contrariar a súmula do tribunal. O recurso prejudicado é o seguinte. Tem sentido aquele relator apreciar esse agravo de instrumento aqui se o próprio juízo, pelo efeito de possibilidade de retratação, já tivesse retratado? Não. Se ele já se retratou e ouviu a tua testemunha e fez a tua perícia, não há que se questionar, gente. O agravo perdeu o objeto. Tá bom? Se o agravo de instrumento for indeferido liminarmente pelo relator, cabe recurso de agravo no prazo de cinco dias nos próprios autos. É o chamado agravo regimental. Mas você chama de agravo interno. Eu gosto mais, eu acho que fica mais bonito o regimental. Nome bonito, regimental. Nome impomposo. Mas o pessoal chama agravo interno, né? Há quem chama é agravinho. É o agravinho. É um nome mais carinhoso. Agravinho. Mas eu gosto do agravo regimental, gente. Tá? Então, veja. Se o agravo de instrumento for indeferido liminarmente pelo relator, tá ali o nosso cidadão ali, né? Cabe recurso de agravo no prazo de cinco dias nos próprios autos. Então, do indeferimento do agravo de instrumento, cabe recurso de agravo regimental no prazo de cinco dias. Se você quiser agravo interno, se você quiser agravinho, não tem problema. Desde que você maneje no prazo de cinco dias, tá? Mas eu, particularmente, gosto do nome regimental. Regimental. Mais forte, assim, né? E tal. O escrivão abre vistas ao recorrente que, em dois dias, apresentará suas razões. Atenção! Pay very close attention, please, now. Muita atenção nessa hora. Que o agravo de instrumento e o agravo retido, O prazo é de dez dias, contra-razões de dez dias. O agravo regimental, prazo é de cinco dias, com dois dias pra juntar as razões. Se eu dei dois dias pra juntar as minhas razões do recorrente, eu terei dois dias para o recorrido juntar as suas contra-razões. Cuidado! Cuidado! Um minuto da sua atenção numa prova de concurso pode ser fatal. Então, dois dias pra apresentar as razões. Se subir por instrumento, primeiro se formam as peças do translado. E, em seguida, abre-se em vista ao recorrido por igual prazo. Ou seja, dois dias para apresentar as suas contra-razões. O relator pode requisitar informações da autoridade que proferiu a sentença. Então, esse relator aqui, ele pode pedir pra que o juízo aqui apresente as informações. professor, mas eu vi isso num mandato de segurança? Não, peraí. Pode. E, geralmente, o faz, né? Porque o... O cara, quando agrava, ele critica o juiz e o juiz tem o direito de formar o relator por que que ele indeferiu a perícia, por que que ele indeferiu a auditiva da testemunha. Então, ele pode pedir. Pode. Não é que ele vá fazer isso, tá? E, semelhante ao mandato de segurança, né? O mandato de segurança, nós já sabemos que a autoridade coatora vai prestar as informações. Nós vamos ver mais detalhes. Não perca a aula de mandato de segurança. Uma aula emocionante. Aliás, eu recomendo que as senhoras tragam lenço. Eu, inclusive, já trouxe o meu. Porque, geralmente, eu me emociono. Eu choro na aula de mandato de segurança. Então, se vocês trouxerem, tragam lenço também, pra vocês chorarem junto comigo. Então, a aula de mandato de segurança, nós vamos falar sobre isso. Pode conferir efeito suspensivo ou agravo. Não só ele pode indeferir, como ele pode conferir o efeito suspensivo, o agravo não tem efeito suspensivo. Mas, o relator pode conferir esse efeito suspensivo. E, majoritariamente, tem-se que a concessão depende de pedido da parte. Sendo que... O relator deve determinar a intimação do agravado para juntar as suas contrarrazões e juntar as suas peças. Pra que haja deferimento de efeito suspensivo, é preciso que a parte peça. E não só peça, convença, através da prova dos requisitos do perigo em mora e fumo bom em hoje. O perigo da demora é a fumaça do bom direito. Por que eu estou pedindo efeito suspensivo? Não é só pedir o efeito suspensivo. É dizer, olha, senhor, senhor desembargador, eu preciso do efeito suspensivo, porque se eu não tiver o efeito suspensivo, a minha mulher vai estragar o meu Picasso. Pronto. Ou, se eu não tiver o efeito suspensivo, eu vou ter um dano terrível. E aí, mostra isso na petição. Então, a parte agravada, aí você entra com agravo, evidentemente, né? Que o relator vai intimar a parte agravada pra que ela presente tenha um agravo e, evidentemente, que eu vou ter aqui as contra-razões do agravo. Contra-razões do agravo. Parte agravada. Agravo, contra-razões do agravo. Dez dias, dez dias. Contados da juntada da intimação no processo. O agravado pode se utilizar dos mesmos meios disponíveis ao agravante. Ou seja, pegar as peças que ele acha interessante, juntar e juntar. Isso também eu via muito lá no banco, quando eu trabalhei. Também vi nos escritórios que eu trabalhei como advogado, antes de ser promotor de justiça, a preocupação dos advogados de juntar outras peças que mostravam a importância ou não daquela decisão interlocutória ter sido deferida a favor ou contra. Então, não é só o instrumento do agravante. É também importante e fundamental que você forme um instrumento do agravado também. Tá? Então, ele se vale das mesmas peças. Interposto o agravo, o agravante tem o prazo de três dias para fazer juntar os autos principais. E aí, preste atenção, não é as contrarrazões. As contrarrazões são em dez dias. Eu estou falando de três dias para ele juntar os documentos do instrumento. Cópia do agravo depois e a relação dos documentos que instrui esse agravo. Documentos obrigatórios e os facultativos. Se não fizer, entende-se que o agravo não deve ser conhecido. Posição majoritária. Ora, se é um documento obrigatório e ele não faz a juntada no prazo, das razões, ele tem três dias. Não juntou nos três dias, entende-se que não deve ser. A exigência tem duas razões. Primeiro, permitir ao agravado que responda. Segundo, dar oportunidade ao juiz que se retratar. Primeiro é dizer para ele, olha, tá aqui, eu estou te dando um prazo. Tem documentos obrigatórios, você tem que juntar. E segundo, nesse inteirinho, o juiz pode analisar, ver os documentos, ver o instrumento e dizer, não, realmente, tipo, é importante a gente fazer aquela perícia, né? Porque se eu não fizer essa perícia, como é que eu vou saber a materialidade dessa situação? Então, isso é importante e esses prazos são importantes também para que haja essa reflexão. Se o juiz reformar a sua decisão, dispõe a lei que o agravo fica prejudicado. Então, se esse juízo aqui, que é o juízo de retratação, na hora em que ele der a entrada no agravo, ele se retratar, tem necessidade dessa câmara apreciar o agravo? Não, perdeu o objeto, né? O agravado não pode assumir a posição de agravante como era feito no sistema do código anterior. É como se fosse uma... Na contestação, eu posso entrar com a... Agora, me... Reconvenção. Antigamente, eu podia... Era uma espécie de reconvenção no agravo. Ele podia inverter, né? O agravante... O agravado assumia a posição de agravante. Hoje em dia, não se permite essa espécie de reconvenção no agravo. Ele sempre será agravado. Ele, nas contrarrazões, ele pode mostrar os argumentos dele, por que que não era preciso fazer a perícia e nem ouvir a testemunha, por exemplo, mas ele não pode assumir a posição de agravado numa espécie de reconvenção no agravo. Tudo o que se tem por prejudicado é porque perdeu o interesse, perdeu o objeto. Não tem por que a câmara apreciar uma coisa se o juiz aqui de primeiro grau já resolveu por fazer a perícia ou ouvir a testemunha. É ônibus do agravado interpor recurso contra a decisão do juiz. E com isso nós terminamos o agravo retido e o agravo instrumento. Na próxima aula, não percam. Continuaremos falando sobre recursos. Recurso especial, recurso extraordinário. Por hoje, é só, né? Alguma dúvida, alguma pergunta? E aí para o salvo. Obrigado.